Música Olá, estamos de volta com o programa Por Dentro do Governo. Mais dinheiro no bolso. O governo federal autorizou a antecipação do saque do PIS-PASEP para idosos. O pagamento vai de outubro até março do ano que vem. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a medida vai beneficiar milhões de brasileiros e estimular a retomada do crescimento e do emprego no país. E aqueles trabalhadores que antes precisavam esperar um tempo a mais para retirar esses valores, o governo reduz de 70 anos para 65 anos para homens e mulheres poderão fazer o saque do PIS-PASEP a partir dos seus 62 anos de idade. O homem, 65 anos e mulheres, 62 anos. O impacto na economia será na faixa de 16 bilhões de reais. Quer saber mais sobre projetos ou ações do governo federal de qualquer área? Então escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho